Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E a vocês que já me acompanham, eu peço que, por favor, percam um segundinho da vida de vocês, curtam o vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, principalmente se vocês gostarem do conteúdo, tá? E coloquem na sugestão, no comentário aqui do vídeo, sugestões de aulas, coisas que vocês querem aprender a fazer, querem ver o meu jeito de fazer, tá? Então é assim, meninas, hoje, essa aula de hoje não é um papi, eu vou limpar a minha máquina e lubrificar ela. E me ocorreu que, de repente, vocês, ao começar um canal para iniciante, pode ser que vocês não saibam fazer isso, né? É uma coisa básica para a manutenção da nossa máquina. Eu considero a minha máquina minha grande amiga, porque ela passa muito tempo comigo e eu dependo dela para o meu sustento. Então a gente tem que cuidar, né? Tudo tem que ter o seu cuidado. A minha é uma máquina doméstica, é super fácil de limpar, o certo, o correto é fazer essa limpeza e essa lubrificação uma vez ao mês. Não é o que acontece, porque a vida da gente é muito corrida, muito atribulada, não é o que acontece. É super simples, fácil de fazer, sem medo, tá? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Espero que vocês gostem. Terminando o vídeo, eu espero que vocês peguem a máquina de vocês, se vocês nunca fizeram uma limpeza, se aventurem, tá? Vocês têm que conhecer a máquina que vocês têm na mão. Vocês têm que conhecer e saber mexer na mente, tá? Essa aqui é a minha máquina, tá? É uma Brother LS2125i. A primeira coisa que eu vou fazer é limpar a parte externa dela. Paninho úmido, esse daqui é um paninho atualhado que eu uso, se vocês tiverem uma flanelinha, um paninho de algodão. Eu coloco um pouquinho de vejo, bem pouquinho, e vou limpar toda ela, tá? A gente olha e pensa que a máquina tá limpa, mas na verdade não está. Percebam que ela aqui, ó, ela está desligada, tá? Eu até tirei o pedal dela. Então ela está completamente desligada. Toda limpeza é feita assim. A minha máquina doméstica, ela é assim, ela vem essa chapa em cima. A abertura dela de botar a bobina é assim, tá? Ela tem um braço aqui. E essa partezinha aqui é onde tem os dentinhos da máquina. Tem dois parafusos, tá? Antes de tirar isso aqui, eu vou tirar a minha bobina. Para a linha não ficar ali atrapalhando, tá? Nós vamos precisar... Geralmente a máquina já vem com um pincelzinho. A da minha máquina já não tem mais, perdeu o pincelzinho. E eu tenho esses dois pincéis aqui, ó. Pincel comum de pintura, que é o que eu utilizo, tá? O que que nós vamos fazer? Com uma chave de fenda, você vai, ó... Desaparafusar... Esses dois parafusos aqui, tirar... Remover eles, tá? Se vocês não têm uma chave de fenda pequena, com uma faca d'á, ó... É só ir com paciência, né? O parafusinho, ele é assim, ó... Ele não é muito comprido, não. Ele é curtinho, tá? Tira os dois com cuidado, guarda. Cuidado para não perder. E vamos retirar essa parte aqui, tá? Então, nós vamos dar uma limpada. Aqui, na chapinha, a gente pode limpar com um paninho úmido, tá? Eu limpo com um pano úmido mesmo. Agora, aqui é com o pincel. Não sopra, porque senão a poeira que tá aqui vai pra outros lugares da máquina. Ó. E vai passando o pincelzinho e limpando. Eu não sei se dá pra vocês verem daí, mas olha o tanto de sujeito. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Mas limpa direitinho aqui, tá? Tudinho. Eu tirei, como vocês podem ver, eu tirei o pezinho do lugar. Ó, levantei o... O calcador tá levantado, tá? E limpei em toda... Olha a quantidade de sujeira, de poeira que saiu, tá? Agora, você imagina. Tudo isso aqui dentro. Como que a máquina vai trabalhar direito? Vai puxar a linha, vai fazer a laçada, né? É difícil, você tá exigindo muito da sua máquina. Agora, gente, eu vou fazer um desafio com vocês. Quem? Eu desafio vocês a fazer essa limpeza na máquina de vocês e mostrar o paninho sujo. Tiro uma foto do paninho sujo, tá? Que eu quero ver o tanto de sujeira que tem na máquina de vocês. Eu desafio. É um desafio. Vou fotografar agora a minha e colocar também no grupo, tá? Coloca lá no grupo que eu quero ver. E agora, ó, é só recolocar no lugar. Colocou no lugar. Parafuso no lugar também. Peraí, um sentimento. Parafuso no lugar. E vamos parafusar e a chapinha tá pronta. E agora vamos pra segunda etapa da limpeza. Então, aqui, ó, gente. Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito. Ó. Essa aqui é a parte de dentro onde a gente encaixa... Onde a gente encaixa a nossa bobina, tá? A bobina nós temos que limpar também. Dar uma limpada nela. Ó. Agora, essa parte aqui de dentro, nós vamos limpar toda ela, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é retirar, ó. Aqui tem duas travas. Uma. Ó. Uma trava. Duas travas, tá? Essa trava aqui é que segura essa caixa da bobina. A minha máquina tá deitada. Porque assim, deitada, não corre o risco de nenhuma peça sair fora. O que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos destravar ela. Tá vendo? Puxei pra lá as duas travinhas. Aí, aqui, vocês vão observar a posição. Ó. Tem essa parte de fora aqui, que a posição é assim, ó. Você vai retirar ela, ó. Tá vendo? Tirou a trava, automaticamente ela sai. Tá? E tem essa parte aqui que é uma meia lua, ó. É uma meia lua que completa essa parte pretinha aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem essa parte aqui, ó. Pretinha. Ó. E quando você voltar pra encaixar ela de volta, você vai encaixar aqui, ó. Ó. No mesmo lugar que você tirou, tá? Completando essa meia lua. Beleza? Então, com o pincel, nós vamos retirar toda a poeira, todo o resto de manta. Às vezes, tem linha presa aqui também. A minha não tá tanto, porque... Não tem tanto tempo que eu limpei ela. Ó, mas tem, ó, pedaço de tecido, linha. Essa peça aqui que nós tiramos, nós também vamos dar limpada nela, tá? Direitinho. Essa parte aqui é a mesma coisa, limpa direitinho. Aí, agora, é a hora de recolocar no lugar. Você vai encaixar do jeito que você tirou. Você vai prestar atenção na hora de tirar, ó. Tem essa meia lua aqui. Deixa eu apontar pra vocês verem. Tem essa meia lua aqui preta, você vai encaixar ela aqui, ó. Ela encaixa direitinho, tá? A própria máquina já te diz a posição. Ó. E aqui é a mesma coisa, tá? A parte... Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa reentrança aqui. Mostra onde vai encaixar essas alavancas de pressão. Então, não tem grandes mistérios. O que você vai fazer, ó. Volta com a trava pro lugar. Porque ela com a trava no lugar, ela não vai correr, tá? Vamos dar uma... Ó. Verifica se tá tudo correndo direitinho aqui dentro. Então, a região onde eu vou colocar o óleo, eu vou colocar um óleozinho. Tem gente que pinga, tá? Eu não gosto de pingar, não. Eu gosto de fazer assim. Eu molho meu pincel e passo meu pincel aqui, ó. Não precisa fazer... Não precisa botar muita, tá? E você vai ver que ela vai rodar direitinho, tá? Beleza? E tá prontinha a nossa máquina. Aqui, ó. Tá prontinha a nossa máquina, tá vendo? Tudo direitinho. Essas daqui, ó. São as travas que eu falei, tá? Essa pretinha aqui e essa do outro lado, tá? Verifica se a trava... Você lembrou de abaixar a trava, porque senão isso aqui pode soltar. Já lubrifiquei, já botei o óleo. Não precisa encharcar de óleo com um pincelzinho. Tem pessoas que botam uma gotinha, dá uma viradinha assim, ó. E o óleo se espalha. Cada um tem o seu jeito, o seu gosto. Não encharque de óleo. Verifica na sua máquina, assim, mais no manual dela, assim, quais os outros lugares tem que botar o óleo. E essa parte tá pronta. Tá limpinha, direitinha, tá? Aí, ó. Já liguei a máquina. Vou pisar aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Correndo direitinho. Toda direitinha. Tá? Aqui é uma parte, aqui dentro, tem uma parte que ela requer limpeza também. Mas essa é uma parte interna da máquina. E essa parte aqui, tem pessoas que fazem na sua máquina. Eu não me aventuro. Eu prefiro... De seis em seis meses, eu levo num técnico. E já tá perto de eu fazer isso de novo. Pra verificar, lubrificar, organizar os pontos, né? Regular os pontos, tá? Mas essa limpeza aqui, básica, gente, ela é essencial pra sua máquina. Porque vocês viram a quantidade de poeira. É poeira do ambiente, é poeira do tecido. Quem utiliza a manta, aqueles pelinhos da manta. São pedaços de linha que ficam ali. Tudo isso atrapalha na hora de laçar o tecido. Às vezes você pensa assim, ah, o meu ponto tá desregulado. E você mexe na tensão da linha, não adianta. Você mexe em vários lugares, não adianta. E às vezes é isso aqui. Agora, toda vez que eu limpo a minha máquina, eu aproveito e troco a minha agulha. É claro que... Isso é pra uma outra aula. Quem tiver afim, quem quiser que eu faça uma aula só falando sobre agulhas, troca da agulha. Qual a melhor forma de colocar a agulha na sua máquina, trocar a agulha, me avisa, tá? Mas a agulha da máquina, a gente não troca só quando ela quebra, não, tá, galera? A agulha da máquina, a gente troca... De vez em quando você tem que tá trocando a agulha. Porque ela fica rumbuda, ela fica meia torta. A ponta dela não fura direito o tecido. Às vezes o ponto de vocês não tá legal por causa da agulha, tá? Então, gente, é assim. Ajeitou a máquina toda direitinha. Agora nós vamos dar uma costurada nela. E quando a gente lubrifica a máquina, você tem que separar um tecidozinho e costurar ele até a linha sair branquinha. Ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Peraí, uma mão só fica difícil. Ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? A linha tá escura. Essa linha mais escura aqui, a linha que tá na coisa é branca. Mas ela sai assim meio escura porque foi feita uma limpeza, você colocou o óleo. Então, quando você limpa a sua caixa d'água, quando você religa a água, pra encher a caixa d'água, a primeira porção de água você desperdiça. Porque ela vai sair meio suja, que é a limpeza do cano. Então, a mesma coisa acontece quando você limpa a sua máquina. Limpou a máquina, botou o óleo, ela tá mais macia, mas a linha vai sair um pouco escura. Então, você pega uma linha que você quase não usa e dá uma costurada pra passar bastante a linha ali e automaticamente ela vai ficando mais clara. Porque vai sair. Por isso que eu digo, não pode colocar excesso de óleo. O óleo é só aquele pouquinho ali, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo é necessário pra quem utiliza costura. Esse é um canal pra iniciante e eu espero que tenha sido de ajuda pra vocês, tá? Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.